Olá, programa Fisioforma começando, nosso primeiro programa do mês de novembro e é claro que tem muitas novidades pra você. Vamos saber sobre aquele aparelho que congela e destrói as células de gordura, tratamentos pra celulite, depilação, fotorrejuvenescimento e muito mais. Pode rodar nossa abertura. Vamos começar o programa de hoje em festa. Aconteceu um evento na Fisioforma e a gente vai saber todos os detalhes agora. Doutora, que evento foi esse lá na clínica? Foi o lançamento dessa tecnologia moderna e inovadora que congela a célula de gordura e mata a célula de gordura. Então é claro que nós chamamos os nossos clientes pra que eles novamente tenham contato com essa tecnologia, vejam, sintam e claro, façam seus tratamentos. E foi isso mesmo que aconteceu. Quem esteve presente pôde comprovar que já na primeira sessão esse aparelho dá resultados. A gente confere tudo isso agora. Estou aqui dentro da Fisioforma pra mostrar pra você uma super novidade que já é sucesso. Eu não. Aliás, doutora Thaisa que já tá aqui do meu lado. Doutora, que aparelho é esse? Lilian, esse aparelho é o aparelho que congela as células de gordura e ao mesmo tempo destrói essa gordura localizada. Então, consequentemente, a pessoa desde a primeira aplicação consegue observar a diferença de 4 a 6 centímetros. Tudo através desse mecanismo que o aparelho faz uma sucção e chega a uma temperatura de menos 5 graus. Aí sim conseguimos eliminar essa gordura e destruí-la também. Até quanto a gente consegue eliminar, doutora? Lilian, conseguimos eliminar até 25% de gordura por sessão. Se a gente for considerar é uma quantidade boa. É considerável mesmo. Muito bom. Então, na primeira sessão a gente já vê aí um resultado. É isso que a gente vai te mostrar hoje aqui com a Renata. Vamos tirar as medidas dela do antes. Aí a Renata vai fazer esse aparelho e no final as medidas do depois. Mas é bom lembrar, né, doutora, que o resultado mesmo vem daqui umas duas semanas. É isso mesmo, Lilian, porque normalmente nós precisamos esperar o nosso organismo reagir a esse congelamento e destruição dessas células. A partir daí nós vamos eliminar tudo através das vias excretoras. Então, por isso, a necessidade desse período de 10 a 15 dias. É, aparelho top de linha, viu? Foi pesquisado aí em Harvard. Chegou com tudo. Fisioforma aí trouxe pra você. Pioneira trazer esse aparelho. E você vai ver agora como que ele funciona. Vamos lá, doutora, então, tirando as medidas da Renata, as medidas do antes. Isso mesmo. Então, vamos lá. Vamos começar pela linha do umbigo, que está marcando 80 centímetros. Então tá, na região do umbigo, 80 centímetros. Mas a gente vai tirar outras medidas também. Agora, 4 centímetros acima da linha do umbigo, 74 centímetros. Agora, a última medida. 4 centímetros abaixo da linha do umbigo, que está marcando 81 centímetros. Legal. Então, agora vamos fazer esse aparelho e depois a gente volta com as novas medidas da Renata pra ver quanto ela perdeu, né? Pronto. Já acabou a sessão da Renata e agora a gente vai tirar as medidas do depois. pra ver quanto ela perdeu nessa primeira sessão. É isso, doutora? É isso mesmo, Lili. Então, vamos lá. Na linha do umbigo, estava marcando 80 centímetros. Agora, ela está com 75 centímetros e meio. 4 centímetros acima do umbigo, ela estava com 74 centímetros. E agora, ela está com 71 centímetros e meio. Abaixo da linha do umbigo, também 4 centímetros, estava marcando 81 centímetros. E agora, 79 centímetros. Então, Lilian, no total, ela reduziu 9 centímetros nas três regiões. Nossa, muito bom o resultado. A Renata aqui está sorrindo até, gente. Adorou esse resultado. Na primeira sessão, já perdeu 9 centímetros. Deixa ainda mais animada pra continuar o tratamento, né, Renata? Com certeza. Doutora, então só pra lembrar, essa foi a primeira sessão, mas ela ainda vai ter um melhor resultado daqui a alguns dias, né? Com certeza. Aquilo que eu falei, dependendo do tempo e conforme a gente vai eliminando essas células de gordura, é que a gente vai realmente observar o resultado final de cada sessão. Então, tá certo. Tá aí, você conheceu mais um aparelho da Fisioforma, agora basta você aproveitar, hein? Anote os telefones pra agendar a sua consulta, que essa novidade, olha, já é sucesso. Em Ribeirão Preto, o telefone da Fisioforma é o 3637-4488. Em São João da Boa Vista, 19, 362-22-671. São Carlos, 16, 336-13827. Franca, 16, 3721-6865. E Araraquara, 16, 3397-9627. Márcia já faz tratamento na clínica, agora conheceu a novidade. Conta um pouquinho sobre tudo isso. Olha, eu acho que tudo que vem pra nos beneficiar é válido e tem a minha aprovação. Eu tô chegando aqui, estou conhecendo esse novo aparelho, me parece uma, não só uma promessa, uma realidade já. E que eu pretendo estar dentro. Tô vendo aqui uma amiga fazendo, uma colega, que tá mostrando-se muito satisfeita. E o que eu acabei de saber é que o retorno já era imediato. Então, vamos por aí, vamos nessa. Conta, você já conhece a Fisioforma, agora veio conhecer essa novidade que já é um sucesso, né? Dá até vontade de experimentar. Já tô desesperada de vontade de experimentar. E a Fisioforma sempre inovando, né? E eu não saio daqui, cada época é uma coisa nova e dá vontade de fazer tudo. E tem que fazer, a gente tem que se cuidar, né? Aproveitar essa tecnologia, né? Esse investimento que a gente tem tão pertinho da gente, não precisa nem viajar até a Europa, São Paulo. Tem tudo aqui tão perto, né? Exatamente, tem tudo pertinho, tem que aproveitar. Olha, porque dá resultado. Vale a pena. Você já conhece os tratamentos aqui da clínica e agora essa novidade, super novidade, né? Gente, o pessoal da Fisioforma, né, pra variar, sempre surpreendendo a gente com coisas novas e super interessante. O verão tá aí, né? Mulherada quer toda ficar enxuta pro verão. Eu achei o máximo. A doutora Renata tava me mostrando como funciona. Gente, ela pôs um pouco no meu braço, um pouquinho. Você sente um leve geladinho. E ela falou que na primeira sessão você já tem a perda. E depois, nos próximos semanas, você continua perdendo. Vai querer experimentar? Claro, querido, já agendei. Amanhã eu tô aqui. Poliana, você já faz tratamento na clínica? Me conta como que você veio para aqui, o que você acha dos tratamentos e também o que você achou da novidade que acabou de conhecer. Olha, faz um mês que eu tô fazendo aqui na clínica. Eu conheci pela internet, por ouvir outras pessoas falarem. Quando eu vim pra Ribeirão, que eu vim de São Paulo faz pouco tempo. E tô adorando aqui, porque o atendimento é muito bom, a Luciana muito atenciosa. E já tô vendo o resultado também, porque eu acabei de sair de uma gravidez, né? Então, tô gostando bastante de tudo. Do método delas. E agora, com esse método, eu acho que elas já estão bem avançadas, que eu vi há pouco tempo falando, né? Que é bem inovador. E elas já estão aí com a novidade pra gente. Me conta, tá conhecendo a novidade, é tranquila? Fiz a forma sempre trazendo novidade, né? Sempre à frente. É tranquilo, não dói, não arde, nada. Dá uma sucção só e gela. Só isso. E depois fica sem gordura, isso que é bom, né? Excelente, né? Agora vou mudar ele de posição depois, né? E quantos outros tratamentos da clínica já conhece o atendimento das meninas? Já, já conheço, eu faço os outros aparelhos, né? Mas o atendimento é ótimo, as meninas são umas gracinhas. De bom. Gostou? Geladinho. Gelado. Mas sem dor. É, isso que é bom. Foi o máximo mesmo. A Renata perdeu 9 centímetros na primeira sessão dessa novidade com esse aparelho. Mas doutora, eu sei de casos de pessoas que perderam até mais na primeira sessão, né? É, isso realmente varia a quantidade de perda de medidas, de pessoa pra pessoa, dependendo da quantidade de gordura e do tipo de gordura também. O importante é o seguinte, Lilian, este aparelho, ele vai congelar, ele chega até menos 5 graus naquela região e mata a célula de gordura, de forma que essa célula é eliminada do nosso corpo sem problema nenhum, sem contraindicação, sem sequela alguma. Isso é super importante porque o resultado obtido, ele não volta mais. É, diferentemente do que tínhamos antes, né, doutora? Exatamente. Destrói aquela célula e ela não volta. E vai embora. Aquele problema da sua célula de gordura ter memória acabou, viu? Agora, pra você melhorar a sua autoestima, a sua qualidade de vida, você tem que tomar uma iniciativa. Essencial que você tire um tempinho nessa vida corrida pra cuidar de você. Você merece. Eu acho que a primeira coisa, já tomar iniciativa já é um fator muito importante pra gente. porque é sinal que você tá se gostando, você tá começando a cuidar de você. Então, a partir daí que você começa a cuidar de você bem, com certeza todos os lados da sua vida vão melhorar. Eu acho que tudo tem solução. O que é importante é você ser feliz, você olhar no espelho, você se sentir bem com você mesmo. Independente do que você esteja vendo, o importante é que você esteja bem com você e, de alguma forma, nos tratar, nos cuidar bem, te traduz isso. Mudou tudo em casa, o humor, você fica mais bem humorada, meus filhos sempre me apoiaram muito, meu marido também sempre me deu uma maior força pra mim me cuidar e eu acho que esse presente veio na hora certa, uma hora que eu tava me sentindo muito mal, porque a mulher gosta de se sentir bem, de se sentir bonita, né? E você passa a se sentir melhor, você passa a ficar mais contente com o seu corpo, você coloca uma roupa, você se sente bem, porque ela caiu bem. Você sai, os amigos comentam, nossa, você tá melhor, a fisionomia tá melhor, o corpo melhor, até o conversar, você se sente melhor, você tem mais vontade de sair, de passear. Eu acho que pra mim foi ótimo. Bom, eu moro em Guariba, minha cidade é lá, sou natural daqui, aí eu casei e mudei pra lá. Então, todo mundo fica me perguntando, o que que você fez na pele, que você melhorou, que sua pele tá linda, aí eu falo, ah, eu tô indo na fisioforma. Lá você pode ir, eu já passo o telefone, porque tem bastante pessoas que querem vir pra cá. Vai lá que vocês vão gostar e vai ter um resultado excelente, até assim pro rosto quando tá mais envelhecido, que tá com rugas. Então, eu falo por isso que eu levo o nome da fisioforma. Olha, um beijo no coração de vocês, que eu amo vocês. Eu acho que toda mulher tem que se cuidar, a gente tem que ter um pouco de vaidade e a gente tem que fazer isso numa fase da vida da gente, onde ainda tem jeito, porque eu não vou esperar que tá com 80 anos pra fazer alguma coisa. Então, eu procuro sempre assim, passa um tempo, eu vejo que alguma coisa tá fora, eu já corro, porque as marcas do tempo, ninguém apaga, né? Então, se não der um jeitinho, não se cuidar um pouco pra amenizar, né? Pra gente ter um pouco mais de autoestima, mais alegria, né? Como essencial que você se cuide, vou passar os telefones da fisioforma pra você agendar já a sua consulta, começar o seu tratamento. Ribeirão Preto, telefone ao 3637-4488, São João da Boa Vista 19, 3622-2671, São Carlos 16, 3361-3827, Franca 16, 3721-6865 e Adaraquara também tem fisioforma, 163397-9627. Bom, mas agora vamos falar sobre celulite. Olha, aquela conversa de que homem não sabe diferenciar celulite de estria, é coisa do passado, viu doutor? Eles estão bem informados e também estão exigentes. Por falar em homens, a gente quer saber, doutor, por que que eles não têm celulite e a gente tem, né? Pois é, gente. É um problema praticamente exclusivo de nós, mulheres, porque ela ocorre devido a uma alteração do nosso hormônio feminino, o estrogênio. Então, devido a essa alteração deste hormônio, provoca-se uma série de alterações metabólicas e atrapalha a troca entre as células. O procedimento para se levar o nutriente até a célula e carregar os dejetos, a gente tem um líquido que faz isso para fluir com naturalidade. Esse líquido começa a ficar denso, gelatinoso, congestionado naquela região e as toxinas vão ficando no meio do caminho e o nosso organismo, como sistema de defesa, as encapsula e esses nódulozinhos que são a celulite vão comprimindo as terminações nervosas, os vasos sanguíneos, provocando rompimento de vasos e dor. Olha só, mas calma, nem precisa se desesperar, porque não importa o grau que esteja a sua celulite, tem tratamento na fisioporma e você vai conhecer melhor agora. Para você ficar livre da canga nesse verão, já estou aqui na fisioporma com a doutora Bruna, que vai mostrar para a gente os equipamentos que a fisioporma oferece para tratar a celulite. Doutora, que novidade é essa? Alta tecnologia, né? Isso mesmo, Lilian, é uma power novidade que combina a radiofrequência, o laser lipolítico e o vácuo. Então eu vou colocar no seu braço para você sentir como é feito o equipamento, mas ele pode ser feito em qualquer região onde a celulite ou a gordura ou a flacidez estiver incomodando. Então tá, a gente vai ver aqui no meu braço, só para a gente ter uma ideia de como é que funciona. Estou sentindo sugar um pouquinho e está esquentando, doutora. Isso mesmo, esse vermelhinho que vocês conseguem visualizar é a radiofrequência, por isso que aquece. O que você está sentindo sugar é o vácuo, então ele já combina a celulite, a gordura localizada e a flacidez ao mesmo tempo por conta de todos esses fatores que ele tem em um único só aparelho. Doutora, ia até agradável de fazer, né? Isso daqui a gente pode dormir na sessão, vai fazendo aí no bumbum para acabar com a celulite, na coxa, tranquilo. É super tranquilo, Lilian, então já trata tanto a celulite que aterroriza 95% das mulheres, ninguém mais quer ficar com os famosos furinhos, não é mesmo? E assim também como aquela gordurinha no cantinho aqui no culote, ou seja, aqui nos famosos pneuzinhos e já trata a flacidez de pele também. Mas para a celulite, fora essa power novidade, tem outros aparelhos, conta um pouquinho para a gente. Isso mesmo, Lilian, a gente tem também aqui na Fisioforma um carro-chefe que é o Lipolise, que ele age como uma britadeira mesmo, o cliente sente como se fossem umas marteladinhas, então ele consegue transformar os macronódulos de celulite em micronódulos, passando eles de um estado gel para líquido e o cliente elimina pelas vias naturais. Dentre esses também a endermologia e vários outros. Muito bom, então resta você fazer aí uma consulta para saber qual tratamento é ideal para o seu caso, eu tenho certeza que você vai adorar os resultados. A equipe de vocês, eu diria assim, acho maravilhosa. A gente é recebido aqui de braços abertos, um pessoal de bom humor, eficaz, suficiente, um pessoal acolhedor, é muito agradável estar aqui, viu Lilian? Aliás, eu venho duas vezes por semana aqui e tomo meu cafezinho sempre que chego, não tenho pressa de ir embora. Vale a pena conhecer a Fisioforma, vale a pena conhecer tudo que eu tenho podido desfrutar e usufruir aqui. E aliás, isso faz parte da minha filosofia de vida. O que me faz bem, o que está bom para mim e eu gosto de passar para as pessoas.